Vamos lá então galera Beleza, tá gravando Aplicação agora Então vamos lá, no grid 1 Primeiro Ligar os grids aqui Eu vou fazer Colocação dessa side view Na centerline Diminuir um pouquinho a opacidade dos grids Pra ficar um pouquinho mais fácil Da gente enxergar E vamos lá Primeiro eu joguei Essas Elipses que eu tinha na linha central E comecei a achar Alguns pontos que poderiam ser importantes Por exemplo Aqui o ponto do meio Dessa outra circunferência aqui Então eu fechei aqui o x nela E achei o meio Tá? Pra ver que isso aqui é um pouquinho depois do meio Tá? Foi mais ou menos o que eu fiz ali Achei o meio E achei um pouquinho depois do meio Isso aqui tudo baseado No olhômetro mesmo galera Pra gente também Começar a praticar um pouquinho Essa percepção Tá? Essa bounding box ali Bounding box assim das rodas Não é a bounding box completa Tá? Vamos lá E aí Eu também sei Que o carro Começa um pouco abaixo Da linha do meio Das circunferências Então eu coloquei ali Um pouco abaixo Dessa linha do meio Aqui Joguei um pouco pra frente Porque eu sei que ele veio Um pouco pra frente Das rodas Joguei pra cima Até uma altura Que é mais ou menos Se a gente fosse pegar aqui Né? Aqui eu não coloquei A bounding box em volta Tá? Vamos fazer o seguinte Vamos trocar isso aqui Vamos colocar Essa base grande Aqui Vou tirar essa base daqui E vou diminuir Essa base grande Já que a gente já viu Né? A discussão Vou colocar ela aqui Do lado Já com a bounding box Tudo bonitinho Assim como a gente Tava fazendo antes E aí fica um pouquinho Mais fácil Da gente trabalhar Beleza? Então ó Eu sei que a metade Da roda de cima É aqui Então dá menos Do que meia roda Nessa altura aqui Vai dar sei lá Um quarto Um pouquinho mais De um quarto E o que eu fiz Foi isso Eu joguei aqui Nessa Mais ou menos Onde é que seria A metade aqui E peguei Um pouco pra baixo Tá? Então vai ser Essa altura Do ponto mais baixo Do capô O ponto mais alto Do capô Sobe um pouco mais E a gente tem que Colocar isso aí Na construção Tá? Então Outro ponto Importante Da gente ver É Estendendo essa linha Aqui Onde que ela bate? Ela bate mais ou menos Aqui na circunferência O que eu fiz foi Jogar o meio Aqui Pensar mais ou menos Como é que a elipse Estaria aqui E ver onde é que Mais ou menos Esse ponto ia estar E aí eu pego Desse ponto Passando pelo final Aqui que eu já tinha Determinado E aí aqui tem uma margem Grande pra erro Porque a gente está Assumindo muitas coisas Então tem que tomar Sempre aquele cuidado Nesse ponto aqui Anterior Eu já tinha assumido Qual que é a angulação Do capô do carro Que agora Olhando de longe Se a gente ver aqui O meio do caminho Que estaria mais ou menos Por aqui Assim Ele estaria um pouquinho Depois do meio Então Essa parte aqui É isso que a gente tinha feito Um pouquinho depois do meio Mas essa parte aqui Estaria bem mais próxima Do meio da de cima Então era legal Que a gente tivesse Feito a construção Aqui também Com duas de altura Pra gente saber Mais ou menos Onde é que estava o meio Mas está parecendo Que vai ser razoável Se eu dobrar Essa altura aqui Pra cima Vai dar mais ou menos Aqui Respeitando a convergência Um pouco mais pra baixo Então você vê que Dá quase Acho que não precisaria Subir tanto Poderia ser um pouquinho Mais pra cá E aí lógico Prejudica essa inclinação Aqui A inclinação Que vai ser do para-brisa Que é o que eles chamam De A-pillar A-pillar Tá Nós vamos ver Mais um pouquinho Dessa questão Das linhas principais Do carro E tal Na semana que vem Na hora que a gente For fazer Fechar Essa construção Do carro Mas por enquanto Fica aí o nome Pra quem já fez A pesquisa também Joguei essa linha Aqui pro fundo Mais ou menos Bate com aqui Tá E mais ou menos Foi o que eu fiz Bater ali E também Achei o ponto Que Onde isso termina Que é mais ou menos Na altura Da quinta roda Do começo Da quinta roda Quinta roda Dessa wheelbase E aí aqui Mais ou menos Onde é que fica Essa altura Também Que é mais ou menos Ali Aqui estaria o meio Mais ou menos Quase um quarto Pro lado de cá Tá E aí uma vez Que eu tenho Todos os pontos É só Fechar Beleza O mesmo Vai acontecer Pros demais Vamos lá Vamos lá Grid 2 E vamos ver A construção Depois a gente Vai voltar Com isso tudo De novo Pra fechar Então grid 2 Fiz a mesma coisa Achei Joguei As minhas elipses Ali pro meio Agora com 3 pontos Comecei A minha construção Aqui mais uma vez Eu acho que Seria muito importante Ter essa altura Das elipses Aqui Jogar pra cima E dobrar Seria super fácil De achar a metade E etc E me daria Vários guias Que eu não estou usando Na verdade aqui Principalmente Por ser 3 pontos E vocês vão ver Que vai ter um pouco De distorção No carro Por causa disso Tá Mesma coisa Angulação Eu posso fazer isso Também por medição De altura Não tem problema nenhum Posso fazer Esse ponto E achar essa medição De altura Que seria Duas rodas Lembra que a gente Viu aqui embaixo Vai dar exatamente Duas rodas de altura Então seria muito interessante A gente ter isso aí Como medição E aí aqui Já dá pra ver Que se a gente Dobrasse aqui E jogasse pra cá A gente já está Exagerando nessa altura Eu gosto de deixar Eu gosto de deixar os pontos Errados Pra gente também Usar eles como base Pra vocês não errar Tá E aí fecha Fecha e fecha Vou tirar essa construção Sempre na centerline As nossas medições Então faz as medições Na centerline Acha essa aqui Que é um pouquinho Depois do meio Da segunda Elipse Essa aqui também É um pouquinho Mais pra frente Da terceira Né Que é o que a gente Tem aqui embaixo Né Um pouquinho Mais pra frente Da terceira Então tá aqui Então a gente Coloca todas aquelas Medições ali E faz a construção Em torno E a gente acha Também o carro Mais uma vez Em perspectiva Tá E o que a gente Vai fazer nesse próximo Agora É beleza Estão todos bonitinhos Aí eu só vou tirar Agora a aplicação Vou colocar a aplicação 1 Vou colocar O meu grid 1 E vou baixar A opacidade Aqui das vistas Perspectivas Pra gente poder Construir com mais facilidade Tá Então vou colocar lá 33% Tá ótimo É um pouquinho menos 25% Vai ser bom Tá 25% Aqui nos gritos Também vou baixar Mais Vou baixar Pra 25% Também O toque Não deixa Deixar em 26 Beleza Então vamos lá Basic body Construção Do corpo Agora Já tá com tudo Spoilers Alerts Ah não O primeiro layer Já vai fazendo Tudo O que eu fiz Agora Galera Aquele esquema Que a gente viu Lá no módulo 1 Semana 3 Ou semana 4 Que é a transferência De uma curva Ou de uma reta Em perspectiva É isso aí A gente transferência Pra outro plano Espelhar Planos E etc O que a gente Tá fazendo É pegando Esses pontos Jogando pra frente Usando como base Por exemplo Esse ponto aqui De encontro Então ele tá encontrando Aqui embaixo Na altura Da 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 elipse Então eu jogo Esse ponto pra frente E depois jogo ele Mais pra frente Aqui Usando como base O meu RVP Eu puxo pra frente Aqui E aí eu posso jogar Esse cara Vindo lá Do LVP E acho Esse ponto aqui Pra começar A subir O meu corpo Não é um corpo Complexo É um corpo simples É meio que aquela Questão de Two curve combo Tem um Tem o outro Joguei pra frente E fechou E aqui no chão Vai ser uma caixa A gente não vai fazer O two curve combo A gente vai ser Como se fosse Realmente Jogando nessa caixa A gente poderia Ter uma curva Aqui no chão Né E aí a gente teria Que achar Esse ponto Aqui no centro Por exemplo Encontrou o ponto Aqui no centro Jogou o ponto Pra cima Jogou a altura Pra cá E subiu Esse cara aqui E a gente vai Começando a construir Aquele two curve combo A gente vai fazer Isso aí Com mais calma Na semana que vem Mas ó Joga pra cá De novo Subiu Encontrou a altura Aqui Jogou a altura Pra frente Encontrou o ponto Aqui E aí você vai Subir esse capô Aqui Assim como a gente Fez Em todas as questões De volumes Por isso que é bom A gente ter os volumes Pra gente ter essas linhas Guia na hora de desenhar Tá Então eu fiz isso aqui Pra todos Fui sempre puxando Puxando o ponto Pra frente Puxando o ponto Pra trás E achando Essa construção Do corpo Tá E aí por fim Coloquei o corpo Em torno Aí a gente poderia Colocar até as circunferências Aqui se a gente quisesse Tá Dá pra ver agora Bem claro Né Que com relação A altura das rodas A altura do carro Ficou grande E a base do carro Ficou grande Tá Fica uma coisa As rodas Ficam até com uma proporção Pequena Até a frente O quanto tem de carro Depois da roda E o quanto tem de carro Atrás da roda São proporções Bem ruins Né Que não conversam muito Em termos de design Tá Então vamos lá Aplicação 2 Com grid 2 Aqui Mesma coisa Tem a construção Ali embaixo Eu simplesmente Peguei essa linha Do meio Que a gente tinha feito E joguei Ela pras laterais Tá Puxando sempre Os pontos Achando É Trouxe também Esses pontos De medição Interessantes Aqui Por exemplo Esse cara aqui Né Eu joguei Ele pra frente Né Nesse caso aqui Respeitando Os 3 pontos É Respeitando os 3 pontos Tava até com medo De não ter respeitado Os 3 pontos Porque esse aqui Tá bem vertical Mas respeitando Os 3 pontos Né Jogando Os pontos De comparação Que eu tinha antes Então esse cara aqui Por exemplo Jogando ele pra cá E aí Trazendo os pontos Aqui em cima Pra fechar o carro Nesse carro Nesse caso Né Lembra que eu falei Que as proporções Da base Tinham ficado Meio ruins A gente vê Que funciona um pouco Melhor o carro Em termos das proporções De rodas E etc Ele ainda tá um pouco alto Principalmente a relação Com o capô Né Ficou bem grande Parece mais uma caminhonete Em termos de proporções Gerais Isso é uma coisa Pra gente começar Também A se questionar Beleza E aí a gente fecha Aí o desenho E aí por fim Vamos lá Aplicação 3 No grid 3 E mais uma vez Né A gente tem A transferência Aí dos pontos Primeiro pra frente Pra achar esse plano Pra onde eu vou transferir Depois algumas guidelines Esse aqui eu fiz um pouquinho Mais separadinho As guides Que eu tinha falado Lá né Das alturas Que eu vou usar E por fim Fechar Né Uma vez que eu já tenho Todos esses pontos Transferidos É Então Vamos mostrar aqui Então É Ó Aqui tem um ponto Que é de encontro Né Aqui tem outro ponto Se eu não me engano É isso aí mesmo Aqui pra trás Ó Esse ponto é um ponto Aqui é outro ponto E a gente vai Opa Não era Sabia que eu ia fazer Isso em algum deles Era aqui o outro ponto Né E a gente vai Encontrando os pontos Peraí que esse aqui Não era ali Ah É um pouco acima Por isso Ó Eu trouxe esse ponto Aqui de baixo Joguei aqui pra frente Né É um pouco pra trás Na verdade Um pouco pra trás Jogo pra frente E Depois A gente faz Sobe um pouquinho Né Então Foi isso que eu fiz E aí a gente fecha Mais ou menos ali em cima De novo Muita É Muito trabalho De percepção Aqui Muita coisa No olhômetro Assim Não na medição Muito fechada Pra entender Um pouquinho A direção Também que a gente Consegue dar Com a percepção Se tiver Se tiver Tendo muita dificuldade Legal fazer Realmente aí Bem medidinho No começo Pelo menos Uma vez E aí depois Partir pros próximos Tá É Última questão Importante A gente A gente pega A gente pega aqui Na página 172 E 173 Tem vários Exemplos Vários Então Aí já dá pra ter Várias ideias Do que a gente Construir E começar A brincar Com essa relação Da side view Com o basic body Ele faz até Umas linhas centrais Mais curvas E etc Faz a transferência Dessas curvas Importante aí Lembrar bastante Lá da nossa semana Tanto Da transferência De perspectiva Da semana 1 Aqui Quanto a semana 3 E 4 Lá do módulo 1 Que a gente fazia Aquelas transferências Lá E espelhamento Lá em perspectiva Tá Então é importante Isso aí Pra gente usar Isso como base E a partir da semana Que vem A gente vai começar A falar mais De basic body sculpting Vai falar um pouco De elementos Principais Do carro E vai fazer O desenho Final E aí aproveitar E também já partir Pro nosso projeto final Então Continuem também Estudando Fazendo às vezes Algumas vistas laterais Mesmo que simplificadas Dos elementos Que vocês querem Transferir Pra perspectiva E construir Em perspectiva Os carros Da segunda guerra E etc Toda da pesquisa Que vocês estão fazendo E aí coloquem Já algumas brincadeiras Disso aí Em perspectiva Pra começar Já achar Pelo menos As proporções gerais Do carro Experimentar um pouco Faz muito bem Beleza Vou colocar isso aqui Tudo escrito embaixo Com as sugestões De exercícios E etc Mas de qualquer forma É isso Por essa semana Bons estudos Pra vocês E até o próximo Valeu E aí E aí E aí E aí